O silêncio é uma escolha sábia. Muitas vezes as pessoas nos prejudicam tanto que gostaríamos de dizer o que elas merecem. Mas não vale a pena. Todo mundo tem sua própria visão dos fatos. O tempo colocará tudo de volta em seu lugar. Quando optamos pelo silêncio diante das provocações e ofensas, estamos demonstrando um nível elevado de autocontrole e inteligência emocional. Não permitimos que as palavras e ações negativas dos outros nos arrastem para um ciclo de conflito e desgaste. Lidar com a adversidade de forma silenciosa não é um sinal de fraqueza, mas sim de força interior. É a habilidade de preservar nossa paz de espírito e focar no que realmente importa, em vez de nos envolvermos em brigas sem sentido. Lembre-se de que o tempo é um grande equalizador. Às vezes as situações se esclarecem por si mesmas e as verdades se revelam de maneira natural. O silêncio nos dá a oportunidade de observar e refletir. Permitindo que a sabedoria e a justiça prevaleçam. Portanto, escolha quando falar e quando silenciar com sabedoria. Não é necessário provar nada para ninguém.